Quero iniciar fazendo aqui um agradecimento. Primeiro ao vereador doutor Renato Pupo de Paula, porque eu realmente vinha conversando com o vereador doutor Renato Pupo em relação à CPI proposta pelo vereador Douglas e vinha dialogando com ele. Então, o vereador Renato Pupo sempre colocou que ele estava avaliando para poder decidir em relação à sua assinatura. Dizer que ele foi cauteloso, o vereador Renato analisou toda a documentação. Certamente, durante o processo, surgiram algumas questões novas também. Então, parabenizar o vereador doutor Renato Pupo, vou dizer que foi muito importante a assinatura dele nesse processo da possível CPI, esperar que mais vereadores possam aderir também. Quero também aqui parabenizar o vereador Douglas, por esse período que esteve aqui, também intenso. Olha só, você pegou um período, assim como os seus antecessores, mas acho que você pegou o período mais quente, com a possibilidade de estar construindo uma CPI, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Promotoria Pública. Isso aí foi o João Paulo que fez isso com ele. João botou ele numa situação... Polícia Federal, você me levou na Polícia Federal hoje. Então, te parabenizar também por esta passagem sua aqui. Certamente você sai daqui com mais conhecimento, com mais bagagem, inclusive, para voltar aí no futuro próximo. Um sucesso para você na sua caminhada. Eu quero falar agora, senhor presidente, vereadora Karina, senhores vereadores, população, em relação ao nosso trabalho na Comissão do Meio Ambiente. Semana passada fizemos uma reunião. Depois de ter feito uma visita, queria que ele colocasse as fotos aí, uma visita na nossa floresta do Noroeste Paulista. Será que dá para jogar para a TV? Olha lá. Essa aí é um pouco o retrato da nossa floresta do Noroeste Paulista. Eu e o vereador Odélio, parece que nós estamos desanimados, mas é real mesmo, nós estamos desanimados ali. Nós estamos assim, olhando para aquela plantinha, e pensando o que aconteceu. Olha aí, uma outra também. A gente olhando assim, quem está em casa, de repente eu olho e falo, mas cadê a planta aí, Pedro? Cadê a planta aí? Olha aí, mais uma. Cadê a planta aí? Isso aí é a floresta do Noroeste Paulista. É lógico que eu não vou ser irresponsável de dizer que não há. Há outras áreas lá, felizmente, há outras áreas com plantas maiores. Podemos até, num outro momento, mostrar. Mas aí, senhoras e senhores, é um espaço que já está sendo cuidado há dois anos. A população está pagando aí, há dois anos para que a empresa constroeste, fizesse os cuidados, tomasse os cuidados. Lamentavelmente, foram investidos aí algo em torno de um milhão e quinhentos mil reais. E, olha aí, cadê a nossa floresta? Cadê as nossas árvores? No plantio aí, no contrato, disse que as árvores devem ter, no mínimo, um metro. Um metro, no mínimo. Elas podiam ser até maiores, mas no metro, no mínimo. Nós não estamos vendo aí, depois de dois anos, grande parte, segundo a Silvana, da AMA, ela tem mais experiência que eu, ela acha que, no mínimo, 50% de toda a área não tem, vereadora, plantas acima de um metro. Ou seja, uma parte perdeu, mas uma outra parte também não tem as plantas acima de um metro. Então, depois dessa visita minha com o vereador Odélio, nós fizemos a reunião, na quinta-feira passada, com a Secretaria do Meio Ambiente. Agora, como eu vou deixar o vídeo por último, no final, pedimos à secretária para que nos mande para a comissão um relatório das 12 áreas, porque são 11 áreas nesse contrato, mais a área da floresta. Então, tem áreas fora da floresta, que foi feito também replantio e manutenção. Pedimos um relatório de cada área, como é que está hoje e o que a secretaria vai fazer de ação nessas áreas daqui para frente. E, além disso, um aditivo também, cópia do aditivo, que deverá ser feito com a Construest. Dizer que nós, da Comissão do Meio Ambiente, eu e o vereador Odélio, o que nós queremos, neste caso, não é CPI, não é levar para a promotoria, nós queremos ver a floresta acontecendo. Nós queremos ver os plantios acontecendo. Já convidei, já se colocou à disposição, o vereador doutor Renato Pulpo, que é um amante da natureza, sempre participou também, mesmo não sendo da comissão, eu vou convidá-lo assim, nas próximas atividades da comissão, viu, vereador? Vereador Odélio, pois não? Se não é CPI, então, nem vou escutar. Não tem grau. Vereador Pedro, o senhor me permite uma parte na fala do senhor, não quero, sem muitas delongas, mas eu gostaria, e o senhor sabe, o senhor me conhece, nós estamos juntos aqui dois anos e meio, não faço muito, às vezes, sou bem direto, muitas das vezes, mas eu queria parabenizar o trabalho que o senhor tem feito na Comissão do Meio Ambiente. Já falei isso para o senhor diretamente, e gostaria de tornar isso público. Por quê? O senhor vê o trabalho sendo sedimentado, o trabalho sendo feito, o trabalho acontecendo. Aquilo lá só está sendo tocado para frente, porque a V. Exª agora começou a pôr o dedo na ferida. E nós temos visto esse trabalho acontecer na prática. Então, eu queria parabenizar o senhor, o senhor tem sido culpativo nisso aí, eu tenho participado com o senhor naquilo que me compete, mas dizer ao senhor que é uma causa que realmente faz gosto de ver uma comissão trabalhando e dando frutos. Isso é o mais importante. Termos uma floresta, é dinheiro público empregado naquele local, é a população que se beneficia de um ar mais puro, numa cidade que já sofre os efeitos de um calor anormal. Então, parabenizá-lo, conte comigo, estamos juntos nesse trabalho aí. E parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito à frente da Comissão do Meio Ambiente. Muito obrigado. Eu quero... Meu assessor, mas eu não estou com o celular aqui, está me passando alguma dica aqui, mas eu só vou pedir para rodar agora o vídeo que o vereador Odério fizer na área. Olá, hoje é 15 de agosto, nós estamos aqui na floresta, onde houve o plantio de mais de 100 mil mudas, e eu e o vereador Odério, que fazemos parte da Comissão do Meio Ambiente, estamos constatando novamente os problemas que ocorrem aqui. Por exemplo, essa muda aqui, no contrato, diz que deveria ser muda de um metro. Aqui nós estamos vendo uma muda que tem no máximo 40 centímetros, não tem aqui o apoio, não está amparada, que tem que ter em toda a plantação. Isso mostra, vereador Odério, um pouco da falta de fiscalização, o meio ambiente ter constatado isso e cobrado, não é isso? É, na verdade, vereador Pedro, nós estamos vendo aqui que o padrão desta muda é o padrão de toda a área, pelo menos nessa área que nós estamos aqui, próximo ao Linhão. Então, nós acreditamos aí que tem que ter um poder mais de fiscalização do poder público, né? A Comissão de Meio Ambiente vem fazendo um trabalho assíduo, o senhor na frente da presidência. Nós temos uma reunião na quinta-feira com a secretária Cátia. Nós vamos indagá-la acerca da questão do porte dessas mudas que estão aqui e o porquê dessas mudas estarem nesse porte e, ao contrário, do que deveriam ter em torno de um metro e meio, um metro, aproximadamente. Nós já mostramos, Edson, pega ali perto, nós temos ali um plantio com árvores já acima de dois, né? Mudas acima de dois metros, que é o que deveria estar no geral aqui. Então, nós estamos constatando, né, esse problema. Como disse o vereador Odério, temos o Arrhenio quinta-feira e vamos ouvir as explicações, então, da Secretaria de Meio Ambiente, porque aqui nós deveríamos ter realmente uma floresta, mas não estamos vendo a floresta aqui. Só para concluir também, fazer uma, ainda há tempo, uma correção, o vereador Robson Risse esteve na nossa última reunião. Muito obrigado, vereador. Tá bom? Conto com o senhor na caminhada, o senhor assessor sempre está... Pedro, o senhor pode falar aos participantes da comissão? Sempre está participando também. Só para concluir, presidente. Dá mais dois minutos. E também tenho a grata satisfação de ter o vereador Jorge Menezes, que eu espero que o senhor... O senhor só chama eu para ir na Polícia Federal. O senhor chama eu para ir no presídio. Agora, ir lá, ver as plantas. O senhor chama só o Odélio. O senhor está convidado. Na próxima eu farei um convite diretamente. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.